Quinta-feira, no semente, 13.7. Pô, tô fudido. 13.7 no semente, 9 e meia, chegar lá. Quinta-feira que dia? 17. E o semente fica onde? Não, é mapa. Não, peraí então, fala de novo. Não, tá bom, isso tá bom, isso tá bom, isso tá bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho